Bom, hoje eu vou mostrar como a gente faz a atualização em massa de campos dentro do CRM. O primeiro passo é entrar no módulo desejado, no caso eu vou entrar no módulo de contas. A partir daqui, nós temos dois jeitos de fazer essa atualização em massa. Mostrar primeiro o jeito mais simples e o outro jeito um pouco mais elaborado. O jeito mais simples é ser simplesmente selecionando todos os registros da página. Usando esse checkbox, a gente pode ir para a próxima página e selecionar mais 100 e fazer isso até chegar em 500. Podemos atualizar os registros em massa de 500 registros em 500 registros. Clicando aqui no botão de atualização em massa, a gente seleciona o campo que a gente quer atualizar. No caso, por exemplo, bairro, eu vou atualizar para centro. E é completamente normal ele demorar um pouco para fazer essa atualização em massa. Não é fora do UOL isso, tá? Bom, então ele vai exibir as mensagens de atualizado com êxito para a gente e a atualização em massa está feita. Além disso, podemos atualizar também de outra maneira. Seria vindo aqui no botão de ações, clicando em atualização em massa. E aqui nós podemos elaborar um critério para pesquisar uma série de registros e atualizar registros mais específicos. Como, por exemplo, eu quero atualizar só os registros que estão vazios. Então, todos os registros que estiverem vazios, eu vou selecionar. Podendo também selecionar de 500 em 500. Então, no caso aqui, eu alteraria 100 registros por página. Selecionaria todos. Iria para a próxima página. E selecionaria mais 100. Clicando em atualizar ação em massa, a gente seleciona o campo bairro que a gente quer atualizar. Bota centro. E dou um salvar. Aqui a gente aguarda de novo. Novamente, é normal ele demorar um pouquinho para fazer essa atualização. Fazendo essa atualização, ele vai exibir para a gente a mensagem de atualizado com êxito. E se a gente der um pesquisador novamente, os registros que estavam aqui trocaram, porque já foram atualizados. A gente pode também botar mais de um critério aqui. Ou alterar aquele critério, né? Para caso o bairro esteja vazio ou o bairro não for centro e realizar essa pesquisa. Feita essa atualização, é só a gente clicar aqui na setinha para voltar. E pronto, nossos registros estão atualizados. E aí 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 E aí